é a membro da grande globo, estamos de volta todo dia você vai ter Pana Globo, né? Esses 16 dias, começando de manhã, lá na central do PAN, nós vamos estar lá, movimentando todas as praças esportivas, a primeira medalha sai amanhã, hein? Sai na maratona aquática, o show eu estou torcendo para continuar ventando, se entrar um sudoeste legal, como entrou quarta-feira, porque os americanos costumam treinar em piscina, para a maratona aquática, e os nossos estão acostumados a treinar no mar, quanto mais mexido tiver o mar, melhor. Exatamente, todos eles falaram para a gente que a questão era, quanto pior, melhor. E é o que a gente está torcendo, quarta-feira estava horrível, estava uma ressaca, melhorou um pouquinho para os americanos, mas ainda está bom para a gente, já continua assim. Os ventos chegaram a 75 km por hora, no sudoeste que bateu, as freirinhas ali, no sudoeste que bateu, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira. O masculino talvez precise do mar mexido, mas no feminino, mexido ou quieto, a medalha pode pintar nessa maratona aquática, não pode, João Pedro? Pode, certamente. A Apoliana Okimoto é uma das nossas favoritas, luta ali pelo ouro ou pela prata, ela mesma diz, em falando em água. É, isso aí não é o mar mexido não, isso é água de verdade, é aquela cascata contínua, de moto contínua, está atrás da pira, o que você está vendo. Vou localizar para você agora, está vendo as pessoas aí esperando ansiosamente. Vamos mostrar de novo a imagem lá do centro, o palco montado no centro. Essa aí é uma cascata, essa água está caindo atrás da pira olímpica, que é diferente de tudo que já se fez até hoje. Olha, veja só como ela cai, vai ficar durante os 16 dias, esse movimento de água, esse espelho d'água em movimento. E a ideia era aproximar exatamente o fogo da água. Exato, aí cai ali como se fosse uma piscina, e aí a pira olímpica é diferente, porque ela vai ser, vou contar um segredo, vai ser lá para o final, é lá no centro dela que vai ficar o fogo olímpico. Vai ficar assim como o sol, a imagem do sol e o fogo olímpico lá no centro, essa foi a ideia daqueles que criaram e que idealizaram essa cerimônia de abertura. Então amanhã já tem maratona olímpica, amanhã já tem a ginástica artística na Arena Multiuso, no Complexo de Jacarepaguá. As competições já começaram ontem com o futebol feminino, hoje o handball feminino no Brasil já conseguiu uma vitória fácil, folgada em cima da Costa Rica, e a partir de amanhã, aquilo que você viu ali, Globo, todo dia tem pan. Foi sobre o México a vitória. Foi sobre o México. 38 a 15, uma vitória bem fácil. 21 a 4 no primeiro tempo. Dá para entender porque elas são favoritas. Elas são favoritas. Vamos ver alguma coisa do handball? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Algumas imagens aí do handball, do que aconteceu hoje, nessa vitória brasileira. Bom, mas há coisas interessantíssimas nessa festa de abertura, você citou a pira olímpica. Essa pira já teve o fogo grego. A pira já foi acendida com o fogo que veio da Grécia, o mesmo fogo original das Olimpíadas de Atenas. Inicialmente, em 1951, decidiu-se que a primeira tocha pan-americana seria acesa como as tochas olímpicas, em 1951. Depois é que esse ritual mudou, e a partir de 1991, ele passou a ser aceso nas pirâmides do México. Vamos lá ver as imagens, então, da vitória brasileira hoje, em cima do México, o handball, começando o jogo de handball. As meninas são favoritas no handball feminino. Aqui são imagens do Maracanã. As pessoas estão ansiosas, realmente. Estão ansiosas. Vamos ver o handball aí. Mais uma vez, pedindo para ver o handball. handball. Aí, nós temos agora esse... Aí, a Dani Piedade fazendo o primeiro gol do Brasil. Foram vários gols no handball. 21x4 no primeiro tempo, aí já é o segundo tempo. Um gol da Jusceli aí, para você ver. Aí, um gol da Jusceli. Para você curtir aí, vai se acostumando com os nomes. A Jusceli fez seis e a Dani também fez seis. Quase todas jogam na Europa, né? Então, são profissionais até, realmente, daria o favoritismo. E vale a classificação para a Olimpíada, o handball aqui. O handball cresceu muito no Brasil, depois que tanto o feminino quanto o masculino, os atletas foram para a Europa jogar nos centros mais desenvolvidos. E aí, você está vendo. 37x14, a vitória tranquila. No Brasil, nesta primeira rodada do handball. Fátima, que imagem bonita. Linda. E vendo isso, essa imagem, Galvão, me lembro de uma história, você falou da Pira, ela foi desenhada pela artista plástica, Carnavalesca Rosa Magalhães. E a ideia dela, de início, ela hoje está colocada ali, numa plataforma, à frente dessa cascata. Era que ela ficasse no alto do Maracanã, suspensa. Aí, contaram, né? Avisaram a ela que o Maracanã é de 50, não sustentaria aqueles cabos de aço, teria que se fazer quatro torres para sustentar os cabos. O orçamento ficou completamente inviável. E aí, ela teve que usar toda a sua criatividade para bolar, então, uma outra forma da Pira ficar à vista, bonita, bem feita. Mas tem aquelas quatro torres que ficariam realmente uma fortuna para ficar segurando isso. É a única pena, porque a ideia é que ela ficasse, como sempre fica a chama olímpica, à vista a cidade. Muito bem. Agora estou fazendo uma contagem regressiva. dois atletas importantes da história pan-americana, olímpica brasileira, o Robson Caetano, do atletismo, e a Virna, do voleibol, os dois medalhistas olímpicos e pan-americanos. E eles estão ali fazendo uma contagem regressiva, fazendo o papel dos animadores. ensaiaram debaixo de uma chuva na quarta-feira e voltaram várias vezes, igual da pena dos dois, da Virna e do Robson Caetano. E eles estão aí, digamos assim, como mestres de cerimônias ou animadores. É praxe, né, Galvão? Porque você precisa disso, o público que chega cedo, precisa assistir alguma coisa, senão fica até um pouquinho chato, né? Então, duas horas antes de começar, tem, no caso, o Robson Caetano e a Virna. Em outros países, outros artistas ou atletas fazem esse papel, com música, show, anima um pouquinho a plateia e diverte enquanto passa esse tempo. Continua chegando gente aqui no Maracanã, o estádio está realmente enchendo agora, está chegando a hora, mas ainda não é a hora. É, eles estão aqui desde as três da tarde, os dois, a Virna está ali falando, ela e o Robson Caetano estão aqui desde as três da tarde, os DJs... Vamos ver. Ela está pedindo aí a Virna que todo mundo fique de pé, ela vai mostrar o lado agora festeiro dela. É a hora do ensaio, né? Além de grande jogadora de vôlei, aí, agitando a galera. É, em cima da música do PAN, que foi composta pelo Liminho e Parnaldo Antunes, o Viva Sem Energia é o tema da festa e é o nome da música também, como as pessoas já começam a fazer aqueles seus passinhos que vão animar e a coreografia da plateia também. A música do ex-titan Arnaldo Antunes e o ex-mutante Liminha. Vamos ouvir um pouquinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mais uma vez, Amor, deixar bem claro que isso não é a cerimônia. Isso é o que eles chamam de pré-show. É a parte em que a Virna, jogadora, ex-jogadora de vôlei, medalhista olímpica, o Robson Caetano, o homem mais rápido do Brasil, também medalhista olímpico no atletismo, eles estão fazendo essa parte de animadores. Estão aí desde as três da tarde. Aliás, ensaiaram muito. Na última quarta-feira, ficaram umas três horas debaixo de chuva aqui no Maracanã. E aí, pega-se o clima, estamos divertindo as pessoas que estão por aqui. Aí o atraso não está atrapalhando o público, claramente as pessoas já estão se divertindo, né? Eles vêm aqui para se divertir, mas também problemas com a chegada de todas as delegações para que todos possam participar do desfile dos atletas. Porque você que está acostumado a ver cerimônias olímpicas e acompanha através dos anos com a gente, normalmente tem toda uma festa, uma cerimônia, aquela festa que conta a história do folclore, a história do país, que se refere principalmente ao povo e à cultura de cada país que recebe os Jogos Olímpicos ou os Jogos Panamericanos. E depois, o desfile dos atletas fecha. Pronto, chegou. Chegou o presidente da República. Ali o presidente Lula, Dona Marisa, João Avelange, o Sérgio Cabral, o governador do Rio. Chegaram todos juntos. César Maia, prefeito do Rio de Janeiro. As autoridades todas que vão participar. Vázquez Ranha, presidente da ODEPA. E o Carlos Arthur Nuzma, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, do Comitê Organizador desses Jogos Panamericanos. No momento em que eles estiverem ali, agora sim, com a chegada do presidente, nós vamos ter a abertura oficial. Assim que pararem ali a Virna e o Robson Caetano. Havaia. Havaia porque surgiu aqui no placar eletrônico. Dez minutos para o início da cerimônia de abertura e o público está aqui desde três horas. Evidentemente, não gostou. Estava marcado para as cinco e meia. Nós estamos passando já de dez para as seis e o público começa a se irritar. É uma manifestação brasileira. Claro. É uma manifestação brasileira. Você junta o seguinte. Atraso de meia hora no início e chegada de autoridades políticas sempre dá no que deu. Por isso que a manifestação foi quando apareceram nos telões aqui mais dez minutos para o início da cerimônia de abertura. Então nós voltamos daqui a pouquinho. E aí sim, eu prometo em definitivo para a cerimônia de abertura dos Jogos Panamericanos aqui no Rio de Janeiro. Voltamos já já. Rio 2007. A Globo é mais Brasil. Amigos da Rede Globo começa a anoitecer, a noite começa a chegar. O que vai favorecer todo o efeito de iluminação e tudo aquilo que está previsto para essa cerimônia de abertura. Você tem a imagem aérea vinda lá do Cristo chegando ao Maracanã. Aí o Maracanã iluminado ao fundo e a manifestação já dos espectadores aqui do Maracanã praticamente lotado a esta altura. E olha que é grande o Maracanã. Foi um grande desafio também para aqueles que organizaram esta cerimônia de abertura. A manifestação porque parte dos ritmistas já começam a chegar aqui. Já já nós vamos para a abertura oficial. Mas antes vamos passar no Maracanãzinho com a Glenda Koslovski. Está tudo certo já por aí, Glenda? Todas as delegações já chegaram? Não, Galvão. aí que é o problema. Metade das delegações chegou, apenas 20 delegações que não está incluída a delegação do Brasil não. E agora nesse momento eles começaram a chamar as delegações que entraram aqui no Maracanãzinho que é a concentração delas lá para o Maracanã. Então a informação que chegou aqui é que o Brasil não vem aqui para o Maracanãzinho. Nesse momento toda a delegação está no ônibus os atletas estão no ônibus e vão sair do ônibus para entrar direto no Maracanã na hora do desfile. Então só para confirmar as delegações já começam a deixar aqui a concentração que é no Maracanãzinho. Galvão. Muito bem. Realmente não é fácil chegar ao Maracanã quando você junta o fluxo de quem vem ao Maracanã para um evento esportivo com a hora do pique a hora do rush do traque. Isso se repete sempre nos grandes jogos de futebol e teria que acontecer. Não há como se esvaziar a cidade para poder realizar os jogos pan-americanos. É uma preocupação que existe realmente por esses 16 dias para a movimentação de times e de todos que vão ter que se movimentar entre as setes. Aí a belíssima imagem do Maracanã e mais um atleta brasileiro foi cortado no pan-americano. Já tivemos já tivemos a Jaqueline no vôlei e agora o Jorge Rocha do adestramento o cavaleiro Jorge Rocha do adestramento o atleta mais com mais idade. ele teve uma intoxicação alimentar hoje de manhã não tem nada a ver com a história do doping por exemplo que foi o que aconteceu com a Jaqueline do vôlei. 61 anos de idade o cavaleiro brasileiro e vai ser substituído por uma menina de 15 anos a Luísa Tavares vai com o cavalo samba sorte da Luísa ganhar uma entrada no pan no último minuto e vai entrar sambando aos 15 anos de idade com o cavalo chamado samba na prova de adestramento as provas de hipismo tem a prova de sal onde o Brasil tem chances reais de conquista por equipes e até individualmente o Rodrigo Pessoa principalmente mas toda equipe brasileira é muito forte tem a prova do cavalo completo e tem a prova do adestramento aquela prova onde se mostra o conjunto cavalo e cavaleiro quase como se fossem passos de dança do cavalo agora sim vai começar as luzes principais foram apagadas as torres de iluminação usando muito o vermelho o azul o amarelo e nós vamos já já para o anúncio da presença das autoridades o presidente Luiz Inácio Lula da Silva Dom Mário Vasquez Ranha presidente da organização pan-americana e Carlos Arthur Nusman presidente do comitê organizador e do comitê olímpico brasileiro está presente também o Jacques Roig presidente do comitê olímpico internacional mas não deve fazer parte do anúncio oficial Boa noite e bem-vindo a cerimônia de apertura dos décimos quintos Juegos Pan-americanos Rio 2007 como eu disse começa em espanhol a língua oficial da UDEPA agora nós vamos ter apresentação em inglês agora em português dizendo sejam todos bem-vindos à cerimônia dos décimo quintos Jogos Pan-americanos e anunciando a presença sua excelência ao presidente da República Federativa do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva e aí os dragões da independência que fazem a bandeira brasileira vocês viram ali sua excelência ao presidente da República e a democracia permite exatamente a manifestação do povo é a regra número um da democracia e agora nós vamos oficialmente ao início a execução do hino nacional brasileiro e uma interpretação que eu ansiosamente aguardo no Maracanã da ex-mulher de Garrincha da fabulosa Elza Soares ouviram conseguimos conquistar conseguimos conquistar com o braço forte em teu seio em teu seio oh liberdade Desafio nosso peito à própria morte Oh, pátria amada, idolatrada, salve, salve Pra quem o sonho tem, sou um raio vivo De amor e de esperança a terra desce Em que o povo ouve o céu e sangue límpido A imagem do cruzeiro de esplandece Gigante pela própria natureza Esse belo esporte ao salvo do coloco E o teu brilho espelho está grande, essa é a coragem Em que o povo ouve o céu e sangue límpido Busque-se em que o sol, pátria amada, Brasil E o estado incomumente em desplêndido Em todo o mar e a luz do céu profundo O buras, o Brasil, florão da América Iluminada ao sol do novo mundo Do que a terra, mais a vida O que a terra, mais a vida, mais a vida O que a terra, mais a vida, mais a vida Pátria amada, idolatrada, salve, salve O que a terra, mais a vida Hunimenses Algo eissionais Quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, oh pátria amada, dos filhos deste solo és bom, gente, oh pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, vamos a compartilhar a energia do Brasil. É vigente como essa senhora, não vou dizer a idade dela porque seria falta de educação, mas são décadas de talento, de raça e de garras, na arte e na vida. A ex-mulher de Garrincha, a capela, talvez a mais linda interpretação da história do hino nacional brasileiro, com um coral de 50 mil vozes. Agora, a contagem regressiva, de 15 até o zero, de Buenos Aires em 51, passando por todas as cidades, até chegarmos ao Rio de Janeiro em 2007. Passamos por São Paulo, que é a quarta cidade a sediar. Agora. Estamos no Rio de Janeiro, nos 15º Jogos Pan-Americanos, nos Jogos do Rio, nos Jogos do Brasil. E a cerimônia começa, a primeira parte é chamada de Viva Essa Energia. No grande palco ali ao centro, surge nesse momento, um menino chamado Cainan, tem 12 anos e estuda na sexta série. A banda do pai deles se chama Sissuquilhas, Sissuquilhas, toca em ritmos ácidos, misturando samba e canoomblé. E ele está junto, com 100 ritmistas, das escolas de chama caprichoso de Pilares, Veja-Flor e Império Serrano, Acadêmicos da Rocinha. E começa a festa pra você. Cainan é considerado uma virtuosa desde os sete anos. O diretor musical, a leiteira, disse que ele já arrasava e ganhava todos os shows em que ele aparecia. E agora o povo vai enlouquecer, porque vão entrar 1.150 ritmistas de 17 escolas de samba. Eles descem por todos os corredores de acesso, no anel superior, no anel inferior, vão para o campo e vão ficar também nas arquibancadas. 1.750 ritmistas. 1.750 ritmistas. 1.750 ritmistas. 1.מן arrasava Woолог via o campo. Vamos lá. Esse desenho que eles fazem aí são os raios do sol, simulizando os raios do sol. Vamos lá. Cada um desses raios tem um ritmista líder e a bateria comandada pelo mestre Paulinho da Beja-Flor do Rio de Janeiro. É só o começo, hein? Nessa imagem dela se vê realmente o desenho do raios do sol. E aí chega Ana Costa. E ela vai começar a cantar a música Cema. Viva essa energia! 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 que ainda toma a correção, mete o Paulinho da Pejafor de Milópolis, que desfila no grupo especial do Rio de Janeiro, para não dizer que a Pejafor é da cidade do Rio, ela é de Milópolis, Baixada Fluminense, e desfila no Rio de Janeiro. Aí a chegada do Arnaldo Antunes, compositor, ele ex-titãs, que compõe junto com o Liminha, ex-Mutantes, essa música Viva Energia. As notas entendem o movimento, ponta sucando o macaquinho em Arara, circula a energia no lar, todo dia, banho da Bahia, de Guanabara, as ondas do mar quebrando na areia, ao fim de um sangue, do sangue nas veias, homens, mulheres que vêm aos milhares, nos tantos lugares, nos tantas aldeias. Viva essa energia, todo mundo junto pra gerar. Viva essa energia, toda mundo junto pra gerar. Viva essa energia, toda mundo junto, agora pra vibrar. Viva essa energia, todo mundo junto, vamos felicitar. Aí tivemos, portanto, a execução da música tema dos Jogos Pan-Americanos, Viva Essa Energia, com a Ana Costa, que é da nova geração de sambista, ela foi back vocal de Betty Carvalho, de Martim da Vila, de Jorge Aragão, e agora está em carreira solo, representando o lado jovem do samba brasileiro, ao lado de um velho roqueiro, o Ronaldo Antônio. E agora, os ritmistas, assim que a imagem é permitida, esses são os bailarinos que permanecem no palco central, os ritmistas vão fazendo um longo corredor, por onde vão entrar as delegações. Agora chegamos à parte das delegações, os 42 países que vão participar desses Jogos Pan-Americanos. Diferente, repito, de outras cerimônias de abertura em Jogos Olímpicos, onde a cerimônia inteira é feita e depois vem a desfile. O desfile, o juramento, a pira olímpica, o aperitivo da cerimônia e ela volta depois, com as outras três partes. A Argentina entra primeiro, porque a Argentina foi a primeira... os primeiros Jogos Pan-Americanos a acontecer na Argentina em 1951. E a Luciana Aymar, que é quem carrega a bandeira, é conhecida como Maradona do Hóquei sobre a grama. La Maga, o amigo dela. E Las Leonas são conhecidas, todas as jogadoras, como um time entre os melhores do mundo. Elas vêm conquistar o título mundial, na última edição do Campeonato Mundial. Está para se aposentar já a Luciana Aymar. Ela é conhecida como Lucha La Maga. E o Hóquei sobre a grama ganha uma força enorme na Argentina por esse título mundial. E a rivalidade com os brasileiros, pelo menos pela bivancada, não se nota, né? A Argentina, que ainda tem mais medalhas do que o Brasil e pan-americanos, mas desde 1999 que essa história mudou, que o Brasil já superou o Brasil, superou a Argentina em todos os pan-americanos. A Argentina, que tem uma atração, obviamente, muito grande no remo, no basquete, né? Campeão Olímpico no basquete, o Dinobre, tem um excelente time, tem o Salto de Vara, o Hermano, que vai disputar com o Brasileiro a medalha de ouro também. E, claro, o futebol. A Argentina, que é a atual campeã olímpica e que tem cinco medalhas no futebol no pan-americano contra quatro do Brasil. A eterna e enorme rivalidade de Brasil e Argentina. Foram bem recebidos os argentinos, eu esperava mais baias pelos argentinos, foram bem recebidos. É o clima pan-americano, uma celebração e festa. Se continuar assim, é bom. É, a beleza da porta-bandeira ajudou, talvez, né? Já entraram bem, né? É verdade. Lucha-la-marga também poderia ser chamada de... Lucha-la-bella. La-bella? La-bella? Ou la-bella em português. Agora, já que estamos com o ritmo de samba, é bom lembrar que... Nada mais como uma combinação de porta-bandeira com samba, a gente conhece bem o carnaval. A Argentina, que vem com uma delegação de 370 atletas. Mas aqui, hoje, nós estamos marchando 327, 43 que ficaram na vila. Provavelmente, são os que vão competir amanhã. Mas acontece também com o Brasil, o pessoal da ginástica vai competir amanhã, não devem vir aqui ao desfile. E um grande jogador brasileiro, um grande atleta brasileiro, o Oscar Schmidt, conversando com a Fátima e comigo, ele dizia, digamos assim, tristeza, mas mais do que tristeza, Fátima, ele dizia do arrependimento que ele tem de não ter sido porta-bandeira numa Olimpíada, quando ele tinha jogo no dia seguinte e preferiu se poupar. A chance nunca mais voltou e ele lhe confessou que está arrependido de não ter tido essa chance. É verdade, ele diz que se ele soubesse que era o momento que passaria, ele teria se esforçado para levar a bandeira e depois jogar no dia seguinte. E jogaria brilhantemente, certamente. Aí vamos então na sequência. Argentina começou e agora vamos por ordem alfabética. Por acaso, a Argentina começa com a letra A, mas ela começa porque os primeiros ordens foram lá. Antigua. E Barbuda. Barbuda. E Barbuda. Já temos antigas holandesas, depois vem Aruba, depois vem Bahamas, depois Barbados, Delis e Bermudas. Por exemplo, e por aí afora. Mas sem tanta expressão esportiva assim. É, mas é interessante. Vai, Pátria. Não, eu ia ter que também ter recebido por esse chorinho maravilhoso, né? Diferentemente de outros pan-americanos, quando tem um tema, uma marcha que vai se repetindo, terão 11 chorinhos rearranjados com uma nova roupagem que receberão os atletas. Os países do Caribe, eles produzem vários atletas, corredores, vários que são escolhidos até por universidades americanas, treinam em melhores condições, obviamente, nos Estados Unidos, e descontam. Tem uma medalha aqui no Campeonato Mundial, no atletismo, obviamente, no fã americano. Então você tem, por exemplo, a Heather Samuel, na Antigua e Barbuda, nos cem metros rasos, ela fez um bom papel. Você tem também nas atletas holandesas, na Churande, Martina, enfim, uma medalha para uma ilhazinha dessa, obviamente, é uma festa imensa. Esse chorinho que, nesse momento, está sendo executado, dessa série, Noites Cariocas. Puxado no bandolim, escute aí. Barraba! Borroa! Barraba! A medida é que as delegações vão sendo chamadas Bahamas agora. É, Bahamas que foi o primeiro país a ter avistado por um europeu, né? O Salmo Colombo chegou na Bahamas. Então a primeira América, digamos assim, vislumbrada que viria a ser a América, começa com as Bahamas, né? Ela tinha a Debbie Bergson, que era uma favorita dos cem metros, dos 200, mas pegou catapora, coitadinha, às vésperas de vir para o Pan. Na última etapa da Liga, na Europa, ela pegou catapora. Tínhamos feito, inclusive, uma bela reportagem com ela no Globo Sport, foi exibida, e ela, infelizmente, não pode vir. Campeão líquido. Agora a delegação de Barbados, a Vera Angela Jones, que tem a honra ali de carregar a bandeira. Depois, na sequência, Belize, Bermuda, Bolívia, e depois já vamos para o Canadá. Aí está a delegação de Belize, porque o Brasil entra por último. Como dono da casa, entra por último a delegação brasileira. Nós estamos apenas na primeira parte do desfile dos atletas, um momento sempre de muito orgulho, de muita felicidade e de muita honra para os atletas. Tivemos a primeira parte, foi a parte dos ritmistas, a primeira parte da cerimônia. Chamada de Viva Essa Energia. Na sequência da cerimônia, depois do desfile dos atletas, nós teremos a energia do sol, nós teremos a energia das águas. Isso depois do desfile dos atletas, a energia do sol, a energia das águas e a energia do homem. E aí, então, iremos para a abertura oficial dos jogos. Toda a cerimônia das bandeiras, a bandeira pan-americana, a bandeira olímpica. Aí a Bolívia. O juramento dos atletas. E depois nós vamos para a parte final, que se chama Uma Prece pela Paz. Também com uma parte musical muito bonita. E o final, claro, para que se possa acender a Pirolímpica. Já já nós voltamos. Globo a gente se vê por aqui. Jogos Pan-Americanos 2007. Oferecimento Oi. Caixa. Dentro do Brás. Sadia. Olímpicos. E Cerveja Sol. E aí, o Canadá? Canadá. O Canadá, na verdade... O Canadá vem sempre forte. O Canadá é um ladrão de medalhas. O Canadá ocupa hoje, na história dos Jogos Pan-Americanos, a terceira posição. E é exatamente com o Canadá que a gente vai tentar lutar para ocupar a terceira posição aqui nos Jogos Pan-Americanos, no Rio de Janeiro. É o grande projeto esportivo do Brasil, no Pan, é tentar tomar o lugar do Canadá. Os Estados Unidos vão ficar em primeiro mesmo, Cuba ficando para a segunda posição. E a grande briga do esporte brasileiro é tentar superar o Canadá. Não é fácil. Não, para você ter uma ideia, no último Pan-Americanos, foram 29 medalhas de ouro do Brasil e do Canadá. E eles ganharam no desempate porque tinham 57 medalhas de prata e o Brasil 40. Mas no total foram 128 a 123. Então a gente tem possibilidade de derrotar o Canadá. Mas foram 17 medalhas de prata na diferença. Então vamos buscar isso. Vamos ver se dá para buscar. O chefe de delegação do Canadá disse que acha que o Brasil vai passar o Canadá nesse banco. O próprio chefe do Canadá reconheceu isso, principalmente que a geração, quem ele está trazendo o mesmo time de natação, não é tão bom. Eles ganharam muitas medalhas na natação. Bom, com a incidência ou não, você está tocando agora o choro do Pixinguinha e o nome do choro é um placar, 1 a 0. O Chile que pôde, teve a oportunidade de sediar por duas vezes o Pan-Americano, a primeira em 75, a segunda em 87. Mas o ditador chileno, o general Pinochet, nas duas vezes acabou recusando o convite para sediar, obviamente em 75, estava muito em cima do golpe, mas em 87 ele não quis. Chances de medalha no tênis de mesa, estão dizendo, mas uma delegação relativamente fraca. Mais animada, hein? É o espírito do chileno. Eles têm aquele grito famoso, né, Galvão? Ti, 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 lê, 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 viva Chile. Esse é o grito do futebol. É, e o número da delegação é expressivo, né, 290 atletas, bastante. Vamos ver uma sequência depois do Chile. Vem a Colômbia. Aí apareceu a Colômbia. Depois vamos ter Costa Rica, Cuba. É uma potência. Não só nos jogos pan-americanos, mas também nos jogos olímpicos. Aparecendo aí há 20 decenas, Solis, Arboleta. Levantamento de peso. Você está acompanhando a cerimônia oficial de abertura dos 15º Jogos Pan-Americanos. Os jogos do Rio, os jogos do Brasil, pan-americano, que se repete no Brasil, a primeira vez foi em 1963, foram os jogos de São Paulo. E eu me sinto imensamente feliz como uma pessoa do esporte. E viveu o esporte desde jovem e vive do esporte hoje. E estar aqui presente hoje porque eu tive a felicidade de estar presente nos jogos pan-americanos de 63 de São Paulo. Como um torcedor. Garoto ainda, assistindo aos jogos de vôlei, de basquete, às provas de atletismo, aos jogos de tênis. Confesso que não imaginei que tantos anos depois, tinha 12 para 13 anos naquela época, que eu pudesse estar aqui transmitindo a cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos outra vez no Brasil. Um intervalo aí de 44 anos, separando os dois Jogos Pan-Americanos. Me sinto imensamente feliz. O poder de transformação, Galvão, do esporte vem daí, né? Da inspiração das pessoas. Certamente você se sentiu inspirado como muitas outras pessoas que hoje são crianças aqui e começarão a praticar esporte por isso. Aí a delegação cubana e os cubanos vêm fazendo festa e sendo aplaudidos e todos eles com uma bandeirinha do Brasil e uma bandeirinha de Cuba. São já simpáticos da delegação cubana. E a porta-bandeira, Adriulis Gonçalves Morales, é uma das maiores hidocas da história. Já ganhou várias medalhas olímpicas e pan-americanas. E provavelmente vem para ganhar mais. Cuba, que é um bicho papão para a gente, Cuba que conseguiu no Pan-Americanos de Havana, superar os Estados Unidos, um peito que só tinha acontecido em 51 dos primeiros Jogos Pan-Americanos. Os Estados Unidos tem uma potência esportiva, continua a ser uma potência esportiva, que vem realmente com a delegação, onde no boxe, no levantamento de peso, eles se dedicam muito a esportes que dão muitas medalhas, que são várias categorias. Então eles vão, obviamente, o vôlei cubano já foi um bicho papão, já foi um temidíssimo para o vôlei brasileiro. Hoje não é um adversário na altura dos brasileiros, mas em termos de medalhas, vai tomando nesse levantamento de peso, boxe, atletismo, é claro também. Vão tomando muitas medalhas, sempre tudo colocado. É que Cuba fez parte de um movimento, claro, dos países do bloco comunista, que usaram sempre muito o esporte e criaram uma estrutura muito grande para o esporte. A Alemanha Oriental foi assim, os países do leste europeu, a União Soviética e Cuba seguiam o mesmo caminho, com incentivos oficiais e governamentais muito fortes, formando atletas, fazendo campeões. Usando isso como esporte e até como propaganda. Então Cuba, até hoje, tem um esporte fortíssimo. Repito, não só nos alunos americanos, mas também em todas as olimpíadas. E eles usavam as escolas e as universidades para isso. É algo que a gente quer fazer mais aqui no Brasil. Exatamente a ideia é tirar um pouco do esporte dos clubes e levar para as escolas, onde você tem uma massa muito maior de pessoas para se inspirar e inspirar eventualmente um atleta de alto nível. E aí vamos com a sequência, Equador. Lembrando que são 42 países. 42 países que formam o antibloco pan-americano. As três Américas e a festa do esporte das três Américas que acontece a cada quatro anos. sempre no ano que antecede aos Jogos Olímpicos de Verão. É o Salvador. E algumas delegações, a delegação de Cuba, muito grande e muito festiva. Logo depois da delegação de Cuba, é curioso mostrar, veio Dominica. E Dominica veio apenas com um porta-bandeira, um dirigente e dois atletas. É a presença de Dominica aqui na festa da abertura e nos Jogos Pan-Americanos. Um gigante do esporte como Cuba e logo a seguir, uma delegação com apenas três atletas. E agora, era esperado, né? Embora a porta-bandeira more no Brasil, seja casada com um brasileiro. Seja casada com um brasileiro. Até saiu errado o nome dela aqui, saiu como Daniele Scott Arrudo. Ela se chama Daniele Scott Arruda. Ela é casada com o Eduardo Arruda e ela, jogadora de vôlei, já está no Brasil de cinco anos e defendeu o Macaé na última Superliga. Ela é casada com um brasileiro e mora no Brasil. Ela é o que se diz com um pouco brasileiro. Fala português super bem. É uma delegação americana que, como vai ou sem vai, o fato é que é realmente o bicho papone de qualquer jogador americano. Não vem com a porta olímpica, é claro. Às vezes é um time B, em certas formas, que não qualificam, às vezes, para a Olimpíada. Mas mesmo um time B americano é tal a força explosiva do país que, realmente, o time B americano ainda consegue levar o grosso das medalhas do fã. Mas, em algumas modalidades, eles vêm com a equipe oficial, com a equipe A, porque, nessas modalidades, o pano americano, na verdade, serve como pré-olímpico. Então, na ginástica, por exemplo, a ginástica serve como um passaporte para as Olimpíadas, não é classificar as pessoas para as Olimpíadas. E aí, nós estamos há exatamente um ano. É, na verdade, é um treinamento para o Mundial. O Mundial classifica, mas o pano é muito perto. Eles usam o pano também com a equipe de ginástica para classificar. O pano acontece um ano antes dos Jogos Olímpicos, dos Jogos de Pequim. E temos atletas até muito expressivos, como o Gary Hall, da natação, que ganhou dez medalhas em Olimpíadas e só ganhou um ouro no pano americano. Por incrível que pareça na carreira brilhante desse nadador, por 32 anos, já foi muito adversário do Gustavo Borges, do Fernando Séria. Ele veio aqui ao PAN a brilhantar o nosso PAN. E agora, depois dos Estados Unidos... Lembrando que eu vou que o Marcos Granada, Granada entrando aí, que vem logo depois dos Estados Unidos. Esta é a cerimônia de abertura dos 15º Jogos Pan-Americanos. Rio 2007, a Globo é mais Brasil. Jogos Pan-Americanos 2007, oferecimento... Cancha, Petrobras, Sadia, Olímpicos e Cerveja Zon. Só completando, Jogos, o Marcos Fitts, maior nadador da história das Olimpíadas, disputou também os Jogos Pan-Americanos. Então, isso que o Shoah disse é verdade. Muitas vezes é um trampolim, sem trocadices, até porque na natação não existe trampolim, para os Jogos Olímpicos. E o Marcos Fitts, que conquistou 7 medalhas de ouro na mesma Olimpíada, em 72, em Munique, veio aqui em 1967, aqui nos Jogos Pan-Americanos, e conquistou 5 medalhas de ouro nos mesmos Jogos. O Michael Jordan também disputou Pan-Americano antes de disputar a Olimpíada e antes de virar o Pelé do Vasco. O Adhemar Ferreira era Silva, para falar de uma grande figura olímpica brasileira, foi bicampeão olímpico e também foi tricampeão Pan-Americano. Isso se não botarmos os grandes nomes e os grandes atletas do vôlei e do basquete, que conquistaram muitas medalhas. Aí o Haiti, o presidente do Haiti está aqui, está aqui no Maracanãzinho. Alguns presidentes, alguns chefes de Estado, inclusive o do Panamá. O Panamá teria que desfilar com a bandeira da Odepa, o que está sob punição do Comitê Olímpico Internacional. O presidente do Panamá veio pessoalmente conversar com o presidente da Odepa e conseguiu um perdão temporário junto ao Comitê Olímpico Internacional para que o Panamá desfilasse com sua própria bandeira, porque os atletas do Panamá estavam se recusando a participar dos Jogos se não pudessem desfilar com sua própria bandeira. Felizmente a diplomacia resolveu isso. E vamos ver se, a não ser que surja uma surpresa de última hora, se o Panamá realmente vem e tomara que venha com sua própria bandeira. Vamos até o Maracanãzinho ao lado aqui do Maracanã, saber notícias com a Glenda Kroslov da delegação brasileira. Agora há pouco ela deixou a conta preocupada, dizendo que a delegação brasileira ainda não tinha chegado. Como é que andam as coisas por aí, Glenda? Chegaram os atletas brasileiros? Dá para você mostrar alguma coisa, falar? Diga para nós. A delegação brasileira se preparando para entrar no Maracanã. Olha, super animada. Vamos conversar aqui com a Valeu. Maracanã! E aí, a gente está pronta? Não, pode ser maravilhoso. Maracanã está lotado. Pois é, e com essa emoção agora, com a expectativa com os fogos. Está linda. A gente ficou nervosa até chegar aqui. Agora a gente chegou. Bora, irmão! Beijo! Tá certo, Galvão. Essa é a alegria dos atletas brasileiros a caminho do Maracanã. Aí, a Glenda Kroslov, que nunca pôde participar de Jogos Panamericanos, porque não tinha o esporte dela, o bodyboard, mas ela foi campeã mundial várias vezes. Representou o Brasil e foi campeã mundial várias vezes. Cinco vezes, se não me engano. Se não me engano, cinco vezes campeã mundial. E esse é o espírito que tem que ter o atleta mesmo. Como estava a Bela Neusca, todo mundo aparecendo. Olha a Jamaica e a terra do reggae. A terra do reggae e de velocistas. Fantástico, né? Desde a Marlene Ockley, né? Que depois naturalizou os noventas, porque está morando lá. Ah, mas medalhas e medalhas e medalhas da Jamaica do atletismo. São campeões mundiais. Rebezamento 4x400. Eu vi aí a entrada do porta-bandeira. Só que curiosamente, né? Veio uma nadadora dessa vez, não? É, impressionante. A natação no país do atletismo. O original foi a estrela, né? É, ela treina na Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Então, é um daqueles casos que você citou no início. E pela proximidade do Caribe com os Estados Unidos, prefere treinar a porta. Agora, é bom lembrar que falta, talvez, a grande estrela da Jamaica hoje, que é o Azapa Powell, que é o recordista mundial dos 100 metros rasgos. O mundial de atletismo é logo depois, em Osaka, no Japão. Então, a TV Globo vai estar lá e ele está se preparando. Tem os itens de atletismo na Europa que pagam muito mais do que o Pan-Americano. Enfim, com a decisão dele. Mas é claro que é uma ausência sentida em relação ao Pan-Americano. Essa imagem que a gente vê agora, que são vários atletas com a maquininha fotografando, a gente sempre via. Só que eles vinham no fim do espetáculo e eles fotografavam um centro com alguns adereços, mas não viam nada. E agora a gente vê que eles já vão se colocando nos lugares, então vão ter que fotografar muito. Vão ter muito o que fotografar pela frente. Eles vão poder ver o espetáculo. Eles estão sendo colocados nas cadeiras, as chamadas cadeiras azuis do Maracanã. Para quem é ligado, essas cadeiras azuis, desde uma parte vazia ainda, um pouco mais à esquerda, as delegações que já passaram, eles vão sentando e vão se colocando ali. E apenas as baianas estilizadas, uma porta-bandeira. Uma porta-bandeira pega a bandeira do carregador oficial e leva para o palco, onde ela vai ficar até o fim de todos os desfiles de todas as delegações. Vestida como se fosse uma baiana na ala das baianas de uma escola de samba. É, porque tem as baianas que ficam embaixo, como no gramado, digamos assim, e no palco fica a porta-bandeira. E aí vão se seguindo, os litimistas continuam levando ali o som. Bateria nota 10, quesito importante do carnaval e um requisito em se tratando de Brasil, né, Pat? Ah, eu acho que não tem menos de 10, não. Aí vai aparecer a Nicarágua. Nós falávamos da Jamaica, né? Quem tem a criatividade para criar um ritmo como o reggae teria que ter a criatividade por um feito esportivo que virou filme. Uma coisa fantástica. Quando os jamaicanos foram disputar as olimpíadas de inverno. Foram disputar as olimpíadas de inverno no bobsled, e sem jamais terem visto a neve na vida. E acabou virando um filme, um belíssimo filme, com essa belíssima história do sonho de quatro jamaicanos, Jamaica Basta de Zero, que acabou inspirando uma equipe brasileira. Brasileira, Cláudio Ney, querido, né? Cláudio Ney, querido, acabou indo lá. Pouco antes, nos últimos jogos de inverno, que eu tive possibilidade de participar, cobrindo, havia uma equipe de bobsled sempre representando o Brasil. Com algumas capotagens, é verdade. Porque eu acho que nós somos mais habilidosos na Fórmula 1. Algumas barbeiragens. Algumas barbeiragens. Assim como os jamaicanos, que abriram esse caminho, até o nome, Fábio, quando eu tive, essencialmente criativo, Jamaica abaixo de zero, como se alguma vez a temperatura baixasse dos 30 graus na Jamaica. Mas, fantástica. Mas eles, eles, eles fizeram. eles deram um exemplo de que no esporte, tudo é possível. E o esporte passa esse exemplo pra vida. Mas eu acho que o Kirino não volta por volta de leve, não, né? Ele disse que a experiência foi única. Só correndo mesmo. Agora, vocês sabiam que já houve um pan-americano de inverno. Gente, perdão. Poco os pan-americanos de inverno. Perdão, perdão. O pan-americanos de inverno é um pan-americanos de inverno. Então, aí está o problema que a presença do presidente do pan-americanos resolveu. Ele foi procurar a ODEFA, foi procurar o Comitê Olímpico Internacional e pediu que hoje, excepcionalmente, o Panamá não estivesse sob a punição do Comitê Olímpico Internacional. Aí está o presidente da educação do Panamá. É, e ele está admirando também a entrada do seu porta-bandeiro, o Irving Saladino, que é uma atleta de porte mundial. É o Azafapau, é o hoje, do salto e distância, a melhor marca do ano, 8 metros e 56. E ele treina aqui no Brasil. É, mora e é o namorado de uma brasileira, é, Keyla Costa, que também pratica o salto e distância e é uma das favoritas, junto com a Malra e Marge, para a Conquista do Ouro Pan-Americano. Elas vão participar do salto e distância e do salto triplo. E me dizia, me dizia outro dia a Malra e Marge, dizia o seguinte, eu ganho no salto e distância e a Keyla ganha no salto triplo. Eu fico com a prata no salto triplo e ela fica com a prata do salto e distância. Que assim seja. Vamos ver na pista. Elas têm o mesmo técnico, treinam com o mesmo técnico. Nélio Moura. Temos aí agora o Paraguai, nossos vizinhos aí, incrivelmente uma das histórias mais pobres e pan-americanas de todos os países, que não são tão pequenininhos assim, eles só têm seis medalhas na história, nenhuma vez conquistaram um ouro. Mas tem o time de futebol, foi vice-campeão líquido, perdeu para a Argentina na final. Quem sabe, né? Aí vem a delegação peruana e me chamou a atenção que todo mundo capricha no... na vestimenta, no uniforme, digamos assim. Os que vieram de forma mais informal foram os americanos. Vieram de bermuda, camisa de manga curta e vamos embora. Qualquer roupa, vamos lá para ganhar as medalhas. É, e as peruanas que também já foram uma pedra no sapato do vôlei feminino brasileiro, onde ambos tiveram uma seleção maravilhosa, já acabou essa geração, não foi renovada mais. Eu produí uma curiosidade, meu avô. A primeira medalha do esporte coletivo brasileiro acessava de que esporte veio do vôlei e do vôlei feminino. A primeira participação das mulheres no vôlei brasileiro, elas conquistaram a medalha de ouro. O vôlei coreano, o vôlei, perdão, peruano, que era treinado por um técnico coreano e que teve o seu grande momento nos jogos da Coreia. Em 88, quando jogaram a final com toda a poderosa União Soviética, um time imbatível, fizeram 2-7-0. Eu estava transmitindo aquele jogo e por incrível que pareça perderam por 3-2. Eu acho que talvez nunca tenha torcido tanto com um time fora do Brasil como torcia que ele tinha para as peruanas, porque era a superação máxima do esporte. o vôlei feminino no Peru ganhar aquela medalha de ouro em cima da União Soviética. Ficaram para trás. E hoje, quem treina a seleção feminina do Peru de vôlei é o brasileiro. N. Figueiredo já foi técnico da seleção do Brasil. Que para pouca sorte dele, quando o técnico da seleção brasileira pegou o auge da seleção peruana e apanhava todo dia. Agora ele vai sofrer ao contrário. Aí a República Dominicana. República Dominicana. Vamos nos aproximando já do finalzinho do destino dos atletas. Já já vem a delegação brasileira. Já já a delegação brasileira e já já nós voltamos. Rio 2007. A Globo é mais Brasil. Bem amigos da Rede Globo, estamos de volta aqui no Maracanã. Já vem por aí. Já já a delegação brasileira com essa alegria deste Maracanã lotado e de todos os brasileiros espalhados por todo este país que vai viver intensamente as competições desses jovens pan-americanos. Olha, quem vai trazer a bandeira brasileira o porta-bandeira é um herói único. É o Vanderlei, Gordeiro de Lima. ele vai vir com a bandeira que está com um latinho da Glenda Cozópolis. Vanderlei, Cordeiro de Lima, maratonista, nosso porta-bandeira. Como é que a emoção de segurar essa bandeira aqui vai entrar no Maracanã daqui a pouco? Coração Tamil, feliz da vida aqui. Toda essa delegação é na expectativa de adentrar o Maracanã. O Maracanã hoje é nosso. Como é que vocês estavam gritando aqui agora? Ahá, uhu! O Maracanã é nosso! Ahá, uhu! Olha, Galvão, com o pique desse, o Vanderlei vai longe nos Jogos Pan-Americanos. Ele tem que ir longe mesmo, são mais de 42 quilômetros. Ele tem que ir bem longe. Para ele, isso não é nada, né? Uma voltinha aqui, três pulinhos e uma voltinha no Maracanã. Depois que aquele padre irlandês o segurou pela cintura, mas aquilo acabou transformando a vitória dele ainda em uma vitória maior, que foi uma vitória da superação. Não foi apenas uma medalha olímpica, foi a vitória da superação. E é, a delegação do Uruguai. O Uruguai que passou aí, só tem uma medalha de ouro no futebol e o 83, sabe o que perdeu a final? Eu sei. O Dunga! E depois da Venezuela vem o Brasil. Estão prometendo uma grande surpresa. Bom, o Vanderlei com o André de Lima não é. Ele é o nosso porta-bandeira. que emoção. Deve ser um momento especial, né, Vátima? Uma vida de luta. Ainda mais o maratonista que ele treina, vem da origem humilde que ele veio e vai ser ovacionado por esse maracanã. Onde Pelé foi ovacionado, onde tantas pessoas importantes foram consagradas, heróis do esporte aqui. Será que passa na cabeça dele? Você tem ideia? Ah, eu não tenho ideia não. Eu acho que talvez tenha tanto peso nesse momento a emoção como foi entrar naquele estádio e ganhar aquela medalha de bronze. Eu acho que talvez a gente nem lembre quem foi o titular no primeiro lugar. E vem aí, Galvão, olha só. E aí, vem o Brasil. Paracanã de pé. Ninguém mais agora que está sentado. Agora é como se fosse um grande jogo de futebol e um gol da seleção brasileira. O Vanderlei parece mais um batista de freio. Olha ele aí. Como diria Jack? corrente vai de escola de samba como diria o neguinho da Benja Flor. Olha o Vanderlei aí, gente! A sério, o presente? A alegria do Vanderlei. Tem pulando que nem pipoca, né? E a alegria do brasileiro? O brasileiro presente aqui é o Maracanã. Já imaginaram se tivermos a confirmação e parece que já. É 99,9% da Copa do Mundo em 2014. E se pintar uma Olimpíada em 2016? aí a delegação brasileira. Oito centos e trinta atletas, oito centos estão aqui, trinta estadinhos, estão lá na vila querendo estar aqui, mas não podemos que vão competir amanhã. Amanhã tem Maratona Aquática, tem Ginástica Artística, a partir das nove da manhã. o Rogério vai estar levando a você a Maratona Aquática, o Luiz Roberto a Ginástica Artística. A partir das duas da tarde tem Handebol Masculino com o Brasil e Chile. E nós estaremos juntos às dez da noite no Maracanãzinho e levando o Maracanãzinho para você e todo o Brasil a estreia das meninas do Brasil, o Boletê Menino Brasil e Peru. Parece um golpe, uma escola que estamos entrando gritando que sou brasileiro com muito orgulho com muito amor. Esse é o grito de guerra do Maracanã, é o grito das torcidas. Sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor. Todos juntos hoje, sem rivalidade. Sem dizer o nome do time. Hoje todo mundo é brasileiro. Vamos ouvir. a escola de samba, música, é de Torino. Agora parece mais o frio elétrico da Bahia. Todo mundo atrás desse Vanderlei elétrico, né? Sim, tem voluntários do lado junto fazendo trenzinho. É uma pedra. São os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. São os Jogos Pan-Americanos do Brasil. Um atleta participar de um Pan-Americano é um momento especial. Um atleta participar de um Pan-Americano no seu próprio país é um momento único e inesquecível. A Miss Brasil foi junto. Diz que atrás do tru elétrico só não vai quem já morreu, atrás do Vanderlei com a bandeira brasileira vai todo mundo. Até a Miss Brasil foi no imalo. A Argentina que começou, a gente deu um truco. Uma mulher mais bonita que a Argentina. Natália Guimarães, Miss Brasil e vice no torneio no Miss Universo. Claro que a gente achou que é injustiça. O Corte, você estava me dizendo aqui, em Nhoque, e eu vou cometer uma de fidelidade aqui com você. Você me disse, em Nhoque, estava achando que as vestimentas estavam todo mundo com roupa de pódio, não estavam muito caprichados. o Corte americano vieram assim, se deixar de bermuda. A delegação do Brasil bem legal, essa era a surpresa, era a bandeira brasileira. Veio no finalzinho da apresentação. Estão bem arrumados? Ah, eu gostei. Eu acho que eles estão como se fosse uma roupa mais esportiva, não é um terno, é algo mais informal, algum pouco até carnavalesco, como se fosse um chapéuzinho de malandro. Mas eu acho que a gente mostrou que a gente caprichou o uniforme. Algumas pessoas vão usar o uniforme que usaram aqui durante as conversões, que não é o nosso caso. Então, por isso que eu achei que o nosso veio mais mais caprichado. Mas, olha, com o fundo musical do Chorim, nada mais carioca. Da batida do samba, nada mais carioca. Só mesmo um chapéu de malandro. Ó, perfeito. Agora, vai saindo a delegação brasileira. E os ritmistas vão saindo também. Mas vão saindo e vá curtindo o som pra você ver que beleza. O Vanderlei está impossível. E ele depois vai entregar a bandeira pra ela. Ela que vai levar a nossa bandeira pro centro do palco, né? Tchau. Porque, como dizia a Fátima, são cada uma vestida com uma roupa como se fosse bala de baianas e escola de samba. Mas com a roupa em azul com os temas da bandeira brasileira. E a Miss Brasil é que vai ter a honra aqui ao palco central. Aí estão elas. Repare. E o mapa das Américas na saia das coisas que estão agora carregando as bandeiras. O mapa das três Américas mais em detalhe pra você agora. E os atletas brasileiros já vão chegando. Ali. Cada um no seu lugar nas cadeiras azuis do Maracanã. Ao lado ali da cascata permanente de água que vai terminar ali na pira pan-americana. e alegria virou o carnaval. Subverteram a ordem. do Maracanã. Aí tivemos, portanto, o desfile dos atletas, os 42 países participantes desses jovens e os pan-americanos. Os ritmistas vão se retirando. E agora, para terminar, o Brasileirinho. De Valdir Azevedo, o Brasileirinho. 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 O Brasileirinho.